os coquinhos nativos aqui da mata tem um bichinho comendo aqui né você tá doido, isso é duro, hein como tá chovendo direto não dá pra ver as pegadas, pra ver o que que é o ladinho da lagoa, olha a surpresa porque que as vacas se entocou dentro da mata, acabou de criar o bezerrão, e coisa linda agora bonito não vai ser essa vaca atrás de mim não, cê tá doido a bichona aí, fêmea bonitona, mas bota aqui ó, pescou da Ego carrega, cê tá doido a Ego me abandonou, tive que carregar metade da pasta nas costas, biseu mas vamos lá